Mais um grande exclusivo PlayStation está chegando para o PC e, ao que parece, pode ser ainda anunciado para a plataforma esse mês. Segundo novos rumores de gente que geralmente acerta no que diz, a empresa, a PlayStation, planeja anunciar ainda esse mês a chegada de God of War Ragnarok para a PC, aproveitando os lançamentos de Horizon Forbidden West e Ghost of Tsushima, que vai ser lançado em maio, dia 16, para ser mais exato. Se for verdade, que trilogia, hein? Esse ano o PC está recheado. Tudo está indo para o PC de acordo com o que já era esperado e também prometido pela empresa e agora é a vez do Kratos no Ragnarok chegar ao que parece. Se você quer saber tudo sobre isso, fique comigo até o final para não perder nada. Se não me conhece, prazer, eu sou o Kalil e você está no Gamerlyu Game. Seja muito bem-vindo ao canal e eu espero que você possa gostar do conteúdo que nós fazemos aqui. A você que é de casa e está perdendo as notificações do YouTube, não se preocupe mais. Nós temos um grupo, um canal no WhatsApp para você participar. Você só precisa clicar no link que vai estar no comentário fixado e fazer parte para que você não perca nada lá. Pessoalmente eu vou e aviso sobre tudo o que é postado aqui, beleza? Bora lá! Bom pessoal, é bem isso que vocês ouviram mesmo, tá? O que parece, God of War Ragnarok vai estar dando as caras no PC, segundo alguns rumores. E o seu anúncio pode acontecer ainda esse mês, maio de 2024. Embora a Playstation não tenha confirmado nada quanto a um Playstation Showcase, né? Muitas suspeitas estão se levantando sobre o evento acabar acontecendo em algum momento desse mês. Se for verdade, o tal anúncio do Ragnarok para a PC pode acontecer durante esse evento, mesmo que a data oficial para lançamento ainda talvez não seja revelada. Particularmente eu tenho curtido bastante essa questão de colocarem os games exclusivos para a PC depois de alguns anos, porque geralmente eles chegam no que eu chamo de versão definitiva, né? Uma vez que o PC tem muito mais recursos, principalmente recursos gráficos, que superam a capacidade atual de um console, mesmo que na geração atual. Ghost of Tsushima era até então um dos jogos mais esperados da Sony para a PC, e eu tenho certeza de que nesse mês ele vai chegar ainda mais incrível do que nós conhecemos, né? Na versão original de console, uma vez que no console, no Playstation 5, por exemplo, é impossível rodar, sei lá, 4K a 60fps, né? Já no PC, se você tiver o que for necessário para isso, o jogo em si disponibiliza. Só isso já é um salto, fora outros benefícios, né? Então eu costumo dizer que esse tipo de game, esses jogos da Playstation, quando chega na versão de PC, a gente acaba, se com o PC rodando o que for necessário, acaba tendo a melhor versão do game. E acho que com o God of War Ragnarok, que no Playstation já é a coisa mais linda do mundo, a gente vai notar a diferença gráfica positivamente, né? Bom, de acordo com a Insider Gaming, quem está ansioso para jogar o God of War Ragnarok no PC, você, olha, fica aí meio que, né, na expectativa. Claro, tudo é rumor por enquanto, mas vale a pena estar comentando. Anúncio de God of War Ragnarok para PC em breve. De acordo com o novo relatório da Dead Labs, o vazador confiável Bilbil Khan, que quem acompanha as notícias da Playstation sabe que esse cara é incrível invasar principalmente os jogos da Plus do mês, né? Afirmou que God of War Ragnarok receberá um anúncio para PC em breve. O relatório estima que a versão de PC será anunciada em algum momento de maio de 2024. Acrescenta que o anúncio pode chegar durante um novo showcase do Playstation, que possivelmente também acontecerá esse mês. Dead Labs também menciona que não foi possível confirmar uma data de lançamento para a versão de PC de God of War Ragnarok, embora indique a data de lançamento do original em 2022. Então, dois anos aí, né, geralmente é, né, o que a gente acredita ser possível um porte, né, do Playstation para o PC. Tá dentro, né? God of War Ragnarok é um dos títulos exclusivos mais premiados do Playstation. No entanto, a Playstation lançará Ghost of Tsushima Director's Cut para a PC na próxima semana, no dia 16 de maio. Portanto, há um precedente para planos semelhantes. Apesar de alguns sentimentos contraditórios sobre a PSN, a nova versão para a PC de Ghost of Tsushima, surpreendentemente, incluirá troféus da Playstation e uma sobreposição. A gente já falou sobre isso no canal e é muito legal. Não está claro se esses recursos do PC se estenderão a um título como God of War Ragnarok. Particularmente, eu acho que sim. Bilbil Khan vazou com sucesso uma variedade de notícias do setor e outros anúncios iminentes. Isso inclui as reivindicações de Death Stranding 2, de janeiro de 2024. Logo depois, Death Stranding 2 recebeu um novo trailer de história. Portanto, é muito provável que o anúncio de God of War Ragnarok esteja chegando. No entanto, nada está confirmado e a Playstation ainda não provocou ou revelou nada oficialmente. A série God of War... Bom, aqui eles estão falando um pouquinho sobre o live-action, né? Galera, eu particularmente, como eu falei para vocês, eu acho legal, né? E eu estou torcendo, sim, para que God of War Ragnarok chegue. Porque a galera que jogou o God of War 2018, e vamos ser sinceros, na minha opinião, foi o melhor port já feito pela equipe da Playstation e tal, para o PC, porque roda lentamente, né? E até em computadores menos... cheio de recursos, digamos assim, né? Com placas um pouco mais tranquilas, processador e tal. O jogo roda muito bem. Então, assim, eu torço que a mesma equipe seja responsável pela continuação. E a galera que jogou esse primeiro game está ansiosa para poder ver a continuação, né? Embora a gente saiba que quando você está ansioso demais para ver, você pode até ter ido na internet e visto tudo que rola e tal. Mas existem, sim, pessoas que ficam na sua ali, aguardando a possibilidade de poder jogar e acabam não olhando nada e tal. Então, essas pessoas, mais do que qualquer outras jogadores de PC, eles estão, sim, ansiosos para jogar a continuação. E isso pode acabar acontecendo, talvez, esse ano ainda, não sabemos, né? Três jogos chegando para PC esse ano, já pensou? Olha aí, nós tivemos Horizon, Forbidden West. Tivemos Tsushima, né? E eu acho que nesse evento showcase eles podem anunciar o Ghost of Tsushima 2, né? Deus queira. E agora, né? Esse anúncio aí, talvez aconteça, talvez não, enfim. De God of War Ragnarok. Quem sabe a data eles também falem, né? Embora que o Bilbil Khan tenha comentado que não tem a informação da data e tal. Ele comenta que o anúncio vai acontecer nesse showcase que pode rolar aí esse mês ainda. Galera, por hora é isso. E eu gostaria de saber também a sua opinião a respeito, né? Você é a favor dos jogos estarem chegando todo para PC? Você já testou algum deles na versão de PC? Se sim, qual foi? E você notou melhorias também? Pô, comenta aqui que eu quero saber, tá? Obviamente, se tivermos qualquer evento da Sony, Xbox, Ubisoft e tudo mais, a gente sempre está cobrindo e esse aqui não vai ser diferente, tá? Assim que for anunciado, a gente já marca uma live e vamos descobrir todas as novidades juntinhos aqui no canal. Um beijo no seu coração, sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.